Nascido no mato Nascido no mato Nascido no mato, criado no interior E mora na cidade, mas não tem valor Aqui é diferente, não me encontro o que eu queria Não tem pegasse, pois só tem muita correria Vou voltar pro meio do mato, tomar pinga, leite e mé Dançar nas raquejadas, fazer mato de motel Depois da brincadeira, é só alegria Lutar com a vaqueirinha e ver amanhecer o dia Eu vou voltar pro meio do mato, voltar pro meio do mato Aquilo aqui é vida, eita vida, bodigado Vou voltar pro meio do mato, voltar pro meio do mato Eu troco meu sertão pra mora na cidade Vou voltar pro meio do mato, voltar pro meio do mato Aquilo aqui é vida, eita vida, bodigado Vou voltar pro meio do mato, voltar pro meio do mato Eu troco meu sertão pra mora na cidade Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Você anda muito ausente Já tô ficando louco Peraí, vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade De você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando orgulho fora Chega a meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Que eu tô falando sério Áudio enviado com sucesso Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Que a gente vai terminar De vez Espera, vou começar outra vez Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Você anda muito ausente Já tô ficando louco Peraí, vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade De você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando orgulho fora Eu tô jogando orgulho fora Chega a meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Que eu tô falando sério Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade De você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando orgulho fora Chega a meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Que eu tô falando sério Áudio enviado com sucesso Que tá com a gente J.G. Pico de Ouro Vai, esquina, grilhos Meu patrão, Bahia M.F.G. Ariamigão Fernando, meu ladrão Júli Senei Gava, 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 Jordi O rei do forró Vem, sou cedo, meu ladrão João, sou O homem é bom de alto, sou Vem pra cá, meu sonho Eita, borroçada O acorce, ô Jordi E essa é sucesso novo O controle dá na mão Eu já aumento o meu som Galera, tá rolando o seu de si E tá grita bom O controle dá na mão Já aumento o meu som Galera, tá rolando o seu de si E tá grita bom Buscando o seu de si Buscando o seu de si Buscando o seu de si E tá grita bom O controle dá na mão Já aumento o meu som Galera, tá rolando o seu de si Todo mundo tá olhando Ela dança até o chão E ele dança pra pronunciar Não pode parar A polícia já não vai acontecer Eita, galera Todo mundo tá rolando o seu de si Eita, galera Todo mundo tá rolando o seu de si Já já passou Eu já aumento o seu de si Todo mundo tá rolando o seu de si Todo mundo tá rolando o seu de si Eita, galera Todo mundo tá rolando o seu de si Eita, galera Todo mundo tá rolando o seu de si Eita, galera Todo mundo tá rolando o seu de si Eita, galera Ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo Eu disse calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco Ela sentou e gostou, ficou e gostou, rebolou pro chave e me chamou de amor Sentou e gostou, ficou e gostou, vem me chamando de amor Senta, 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 vai, senta no colo do pai Senta, 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 vai, senta no colo do pai Senta, 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 no colinho do papai Senta, 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 senta Eu sei que tu gosta da sua dona E pra cadar comigo, vou convidar meu parceiro Alesson Borbo, vem pra cá, porra de qualidade Deixa comigo, Tiago, fala pro Bobi, como é que tá? Ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo Eu disse calma amor, espere por favor, deixa eu respirar um pouco Ela sentou e gostou, e quicou e gostou Ela me chamou de amor Ela sentou e gostou, quicou e gostou Vai, chamando de amor E senta, 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 vai, senta no colo do pai Senta, 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 vai, eu prefiro Senta, 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 senta Todo mundo dança E senta, 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 senta Chama a barra do Bobi Valeu meu parceiro, Andro Soforto Borró de qualidade Então lá e vai Chama o berro do sucesso Barra do Bobi Ah Short e branco brasileiro Borra Ah, sinceramente Borró de qualidade, Alvivo Então lá e vai Chama meu preferido Minha pegada é diferente Na balada eu fecho o tempo Eu sou gostoso do momento Devo um ano e vou duas Já tomei o apartamento Eu sou gostoso do momento Vai, vai E todo mundo me conhece Eu tô no lugar pra gerar Quando eu chego na balada A mulher não vai faltar Arromado, descolado Perfumado e simbolo Só de mulher ponteira Com a mulher dos outros Pá, 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 pá Arromado e simbolo Minha pegada é diferente Na balada eu fecho o tempo Eu sou gostoso do momento Levo uma, levo duas Dá pro meu apartamento Eu sou gostoso do momento Minha pegada é diferente Na balada eu fecho o tempo Eu sou gostoso do momento Levo uma, levo duas Dá pro meu apartamento Eu sou gostoso do momento É bom demais E todo mundo me conhece Eu tô no lugar pra gerar Quando eu chego na balada A mulher não vai faltar Arromado, descolado Perfumado e simbolo Só de mulher solteira Eu tô no lugar dos outros Pá, 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 pá Arromado e simbolo Viva a cabeça da mulher Eu comprei foi um avô Minha pegada é diferente Na balada eu fecho o tempo Eu sou gostoso do momento Levo uma, levo duas Dá pro meu apartamento Eu sou gostoso do momento Minha pegada é diferente Na balada eu fecho o tempo Eu sou gostoso do momento Eu sou gostoso do momento Levo uma, levo duas Dá pro meu apartamento Eu sou gostoso do momento Tu fala que não liga Pro que o povo diz Fala que não liga Pro que o povo diz Teu cifre tá criando é raiz Teu cifre tá criando é raiz Isso é farra no badim Bob Bandeira é tia Para o meu parceiro Bob Bandeira é tia Bob Bandeira é ronde Meu irmão boa de São Paulo Junto e me tirando Com a farra no badim E diz que não é casal no tela Diz que é casal raiz O que tu não sabe É que a história é conade Vive de estado Gostando com o namorado Cuidado Cuidado Cê pode ser enganado Cuidado Cuidado Cê pode ser enganado E tu fala que não liga Pro que o povo diz Fala que não liga Pro que o povo diz Teu cifre tá criando é raiz Teu cifre tá criando é raiz Isso é farra no badim E diz que não é casal no tela Diz que é casal raiz O que tu não sabe É que a história é conade Vive de estado Gostando com o namorado Cuidado Cuidado Cê pode ser enganado Cuidado Cuidado Cê pode ser enganado E tu fala que não liga No que o povo diz Fala que não liga No que o povo diz Teu cifre tá criando é raiz Teu cifre tá criando é raiz Se tu fala que não liga No que o povo diz Fala que não liga No que o povo diz Teu cifre tá criando é raiz Teu cifre tá criando é raiz Cê aparece a Pal Matrix A T-姐 fala que não b думаю Para o meu parceiro Antônio Alta, a bancaria para o café